Gente, eu estou aqui no Pontal do Araguaia Agora eu estava mostrando para vocês a lagoa lá em cima, que lindo lugar né Aqui também gente, agora tem uma praça que o Delcino poderia olhar isso aqui Porque aqui já teve muito movimento sabe, essa praça aqui onde tem a quadra E é uma quadra grande né, e tem até uma academia Tem até uma academia aqui gente, aqui é bem no centro, no Pontal do Araguaia E ela se tornou assim, abandonada Antigamente era cheio de carro aqui ó, ia até lá no rio Os carros subiam aqui ó, tudo cheio de carro Que tinha vários eventos, era torneio que o povo vinha jogar bola aqui né gente E é muito legal, na verdade ela precisava mesmo, é só uma reforma E não é dilbar ou abandonar como ficou abandonado Aqui ó, que quadrana legal gente, olha aqui E é uma quadra já antiga né, é um lugar bom mesmo Aqui Era onde a prefeitura do Pontal era antigamente, era aqui ó Olha que lugar bacana gente Delcino podia dar uma olhada nesse aqui no Pontal do Araguaia Aqui nessa quadra aqui ó, você já conhece aqui, você sabe que é aqui Aqui é um lugar muito bacana, é centrão também ó E é muito bacana, tudo bem lá em cima ficou legal, mas aqui também poderia continuar aqui ó É só uma pequena reforma, alguma coisa aqui ó Olha que lugar aqui é muito bacana Delcino, aqui é um lugar muito bacana E agora eu mesmo estava conversando com a mulher ali que prende pão Ela falou que aqui antigamente era muito movimentado Aqui ó, que era cheio de carro até lá na frente, se virando aqui ó Que o povo vinha para jogar bola, tinha uns eventos aqui né Agora abandonou, ficou abandonado Olha aqui que lugar bacana Gente, isso aqui está num lugar muito bacana É perto do rio aqui ó E é perto do asfalto De um lado e do outro, tudo asfaltadinho Olha aqui, que lugar bacana É uma quadra e tanto, olha É uma quadra grande As muretas, está tudo belezinha as muretas para o povo sentar lá ó Olha aqui gente Na verdade a quadra aqui está bom, o chão está bom dela Não está ruim não Dá para bater uma bolinha E o povo esqueceram de jogar bola aqui Olha aqui, esqueceram, mas aqui tem uma bola Tem uma bola aqui ó Gente, vai ficar essa bola aqui ó Está aqui, achei, vai ficar aqui ó Se alguém, quem viu o meu vídeo Quiser vir pegar essa bola aí ó É uma bola bacana Ela vai ficar no meio da quadra aqui gente Só você caçar ela aqui ó Olha ela lá ó É uma bola novinha Está aqui na quadra do Pontal do Araguaia Ok Olha aqui gente Olha como é que está isso aqui Olha a escadaria, muito bacana a escada Olha aqui Está boazinha a escada ó E ela ficou abandonada, essa praça ficou abandonada Aqui ó Onde o povo podia vir para jogar bola Bater aquela bolinha Olha lá A trava de fazer o gol ali Está caída lá Mas é só arrumar Ela está quebrada né Olha lá Aí ó A iluminação, os postes Está tudo aqui ó É fácil de arrumar É um lugar muito bacana Muito bacana mesmo Aqui é no Pontal do Araguaia Pontal do Araguaia é 10 Eu curto esse Pontal Gente aqui é um orgulho Para os Pontalinos Esse Pontal aqui é 10 Adoro esse Pontal Pontal aqui é muito bacana E ele está no meio de dois rios Presenteado com o rio Garça de lá E o Araguaia do lado de cá Parabéns Pontal Aí ó Tem uma academia aqui ó Academia belezinha Fazer ginástica ó Aqui Gente, no Pontal do Araguaia Aí Avenida ó Muito bacana gente Aí só depende mesmo Do prefeito E o Deixa eu te falar Adelsinho Você está sendo um dos melhores prefeitos Que teve aqui no Pontal do Araguaia Aí 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 Gente Aqui é É bom demais Esse Pontal aqui Porque essa quadra aqui Já tem muito movimento Muito movimento mesmo E ela pode voltar o movimento Aí depende mesmo É do prefeito Porque aqui ela está no centrão Fácil de pôr chegar Que antigamente era cheio de carro Aqui ó O povo vinha para cá Curtia Aqui jogar bola né Na verdade Podia fazer um galpão Aqui tampar isso aqui Eu falei um galpão Bacana mesmo a área É isso aí No Pontal do Araguaia E o povo aqui está de parabéns Esse Pontal aqui é lindo Gente Pontal está no coração de todo mundo Inclusive no meu Eu moro na Aragaça ali ó Mas eu curto esse Pontal Adoro Pontal Minha cidade também é 10 Amo Aragaça Barra do Graça Nasci da Barra do Graça E o Rick dá uma olhadinha aqui ó Estou sempre mostrando alguma coisa para vocês Gente E aqui ó É Asfalto Tudo asfalto Asfalto aqui muito bacana Está asfaltadinho aqui De um lado e outro aqui ó Olha que quadra bacana Aí Gente Pode voltar o povo jogar bola aqui A quadra está beleza para jogar bola Dá para jogar bola Beleza Fazer uns eventos aqui ó Não tem nada a ver Bater uma bolinha Ok É isso aí Um abraço a todo mundo aí Meu nome é Antônio Augusto Lopes Quinan É só Colocar meu nome No Youtube Instagram No Facebook Ficar like E vocês vão ter acesso aos meus vídeos Todo mundo fica com Deus Sinalzinho aqui É do capacete lá da Freeboy Que eu tirei lá Ele pesa né E basta Daqui um pouquinho é de sombra Ok Um abraço a todo mundo Todo mundo fica com Deus Aí é só colocar meu nome Antônio Augusto Lopes Quinan E você tem acesso aos meus vídeos Ok Tchau Tchau Tchau